É uma honra de anunciar o grande vencedor do Prêmio Responsabilidade Social 2019, ao Instituto Brasil Solidário, que faz um trabalho extraordinário há mais de 20 anos em escola de todo o Brasil. Eu queria convidar o Luiz Eduardo Salvatore e a Daniela Iaidê, fundadores do Instituto Brasil Solidário, para que venha ao palco, por favor. E eu queria convidar o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que venha dar o prêmio, por favor. Bom, gente, minha primeira fala será em português, em especial para o povo brasileiro. E a segunda, complementar em inglês, aqui para os nossos anfitriões. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra muito grande, aqui eu e a Daniela, em nome do Instituto Brasil Solidário, esse reconhecimento aqui da Brasil Channel. Obrigado, Betânio. Obrigado a todos vocês por este momento. nosso trabalho, ele nasceu da necessidade em querer conhecer melhor o nosso Brasil. Isso nos levou a uma intensa jornada de descobertas em prol das comunidades brasileiras, sempre com muito diálogo e muito respeito. E esse princípio já nos fez presentes em mais de 200 municípios e em 21 estados. Ao longo dessa história, pautada na busca por compreender necessidades e soluções, criamos o nosso Programa de Desenvolvimento da Educação, o nosso PDE, que transforma a sala de aula em um ambiente de descoberta ao tornar as disciplinas mais convidativas ao conhecimento e às habilidades que cada um de nós temos. Fazemos isso ao conectá-las à leitura, à comunicação, à arte, à educação ambiental, cidadania e também à educação financeira por meio de jogos inovadores. E os resultados rompem os muros da escola ao valorizar e capacitar educadores, empoderamento de alunos e aproximação das famílias nessas escolas públicas e também privadas. Hoje, prova-se altamente eficaz e de escala não somente nacional, mas também global, com impactos deixados ao longo de duas décadas, em quase 2 mil escolas e alcançando 4 milhões de alunos diretamente. Isso é possível quando construímos uma ponte entre o público e o privado. Podemos afirmar que as respostas que o Brasil precisa para um salto no seu desenvolvimento social, educacional e econômico, elas são mais simples do que a maioria das pessoas pensam. Existem excelentes ideias e elas estão ao alcance de todos, mas é preciso colocá-las em prática. Podemos ser extraordinários ao construirmos um processo que une profissionais da academia e também aqueles que atuam no território. unindo o setor privado, sociedade civil, governos. E aqui agradeço a todos aqueles que já depositaram sua confiança em nós, alguns inclusive em meses aqui, neste jantar. Pessoas, empresas, famílias, voluntários, todos. Pessoas que acreditam no investimento do capital humano, que é o que nós fazemos. Sim, a educação transforma vidas e ela pode mudar o Brasil. Vivenciamos essa realidade ao constatar resultados de curto, médio e longo prazo. Nos indicadores, como é o caso do IDEB, que é um indicador que mede a educação pública do Brasil, mas também até na questão da indisciplina. Mas cabe a nós fazermos todos os dias esse exercício. Momentos de desafios globais, onde é vital a oferta de projetos que realmente façam sentido à nossa sociedade. Portanto, eu digo a vocês, definam a sua causa, mergulhem verdadeiramente nela. Sabemos que o futuro se semeia no presente. Temos muito orgulho do que fizemos até aqui. E podemos contribuir com cada um de vocês que queiram mergulhar no investimento social. Juntos construímos, estamos todos do mesmo lado. Ladies and gentlemen, work that brings rich results begin with love and starts with a dream. But here, looking back at my past, I'm not talking about an individual dream. I'm not talking about my dream anymore. I'm talking about possibilities. Built means by education for our country. Perhaps for other countries as well. When creativity is used within schools for our collective development, with respect. Thank you, Brazil Champ, the city of New York, and all of you. Thank you for the opportunity to show our work to the world. Let's contribute together to a better world. We have so much to show, but mostly, we still have a lot to do. So let's do it now. Together, we can be extraordinary. Thank you very much. 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 Thank you very much.